A questão da comunicação no presídio precisa ser atacada. O caminho que nós achamos até agora foi esse, de destratamento no Código Penal. Mas eu também defendo, e o projeto que nós trabalhamos, a comissão defendeu, que nós tenhamos uma nova modulação para a progressão do regime. Essa modulação de hoje, para determinados crimes, nós estamos falando de hoje, de novo nós voltamos. Primeiro é oito anos, não estou falando de qualquer um. E todo mundo cumprir 16%, nos levou a um processo de hediontização de todos os crimes. Então, para ter um criminoso no presídio mais tempo, nós criamos a figura do crime hediondo, para justificar 40% e 60%, e tudo agora tem que ser crime hediondo para tirar. Então, nós estamos defendendo uma nova modulação, que leva em conta níveis diferentes de responsabilização. Por exemplo, na modulação prevista hoje no texto, que eu espero que o plenário aprecie. 16% para o condenado primário sem violência. 20% se ele for reincidente sem violência. 25% se tiver violência contra a pessoa. 30% se for reincidente nisso. 40% para o chefe de organização, que exerce o comando de organização criminosa. Porque nem sempre ele usou de força nenhuma, não pôs a mão no sangue. Não sujou a mão. Então, mantendo os 40% para o hediondo primário, absorvendo a proposta do ministro Moro com 50% para o hediondo primário com resultado morte, e os 60% para o hediondo que é de hoje, e os 70% que nós estamos propondo para o hediondo reincidente com resultado morte. Então, eu acho que isso, nós estamos falando de uma nova forma de enxergar, que acho que que é necessário, porque, na minha visão, parte da reincidência daqueles que cometem crimes com violência, é porque realmente não deu tempo também dele dentro do sistema prisional, ainda que o sistema tivesse cumprindo o papel com ele, os 16% também não é suficiente para ele promover a partir da sua convicção pessoal. Eu preciso encerrar os programas só para quem está nos assistindo saber. Essas mudanças o senhor apresentou no pacote do ministro Sérgio Moro, é um outro projeto? Não, esse é um outro projeto. Qual é o número do projeto? Projeto 7223 de 2006. Projeto de lei. Ele está no plenário da Câmara, esteve na pauta já por três vezes esse mês, saiu essa semana por conta das medidas provisórias, e há um grande acordo, na minha visão, pelo menos, o coronel Tadeu pode nos ajudar, mas nos parece que hoje há um grande acordo para que a gente possa votar essas medidas no plenário. É um projeto grande, não dá para falar de todas as propostas aqui, mas ele é muito... Na nossa perspectiva, pelo menos, do desembargador, ele é muito interessante.